Sim, a gente tá nesse momento hoje, tão descontraído, e você, Rona, tá mais animado? Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá me assistindo. Fala assim, fala assim, Rona, eu quero mandar um beijo pra portuguesa, deixa o nó ganhar o jogo treino. Olha aí, Rona, olha aí, Rona. Essa foi de graça. Não, fica na sua, rapaz. Mandar um beijo pro Belo também. Belo, 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 Belo. Cabele, receba!